Seja bem-vindo à aula 9 do Caderno do Aluno, volume 3, do primeiro ano do Ensino Médio. Então, nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 11, que é, na verdade, a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 11 e 12, das páginas 11 e 12 do caderno. Então, pegue o seu caderno aí, pegue o seu caderno do aluno, seu caderno de matemática e vamos começar, então. Então, ele diz o seguinte, observe o gráfico de uma função exponencial, então é esse gráfico aqui. E, em seguida, ele diz o seguinte, a partir da observação das coordenadas dos pontos indicados no gráfico, escreva a função exponencial que corresponde a esse gráfico. Então, vamos escrever, então, a função exponencial. Então, toda vez que estiver falando de função exponencial, a forma mais fácil, mais rápida de você obter essa função é o seguinte, então, peço bastante atenção nisso, porque isso daqui vai facilitar bastante a sua vida na hora que você tiver que escrever a função exponencial a partir do gráfico. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a estrutura. A estrutura básica de uma função exponencial é o quê? É f de x igual a a elevado a x. Então, essa daí é a representação básica. Ou eu posso escrever como y igual a a elevado a x. Então, essa é a representação básica da nossa função exponencial. Então, como é que eu vou obter a função exponencial que gerou o gráfico? É muito simples. A forma mais fácil de você fazer isso é você fazer o seguinte, observar o valor de x para quando ele vale 1. Então, quando o x vale 1, quanto é que vale o y? Se você observar isso, é a forma mais rápida e mais fácil de fazer o gráfico. Então, ele vale quanto? Ele vale 2. Então, vamos lá. Então, quando o x vale 1, y vale 2. Então, vamos colocar lá. a elevado a 1 é igual a 2. Novamente, o x vale 1. Então, vamos colocar o x aqui no a elevado a x, no lugar do x coloquei 1. e o y vale 2. Esse cara aqui. Então, o y vale 2. a elevado a 1 é o próprio a. Então, o a vai ser igual a 2. Pronto. Como foi fácil, eu já sei qual é a função. Então, o y é igual a 2 elevado a x. Certo? Então, essa daqui é a função que gerou esse gráfico aqui. Certo? Então, vamos lá. A gente já sabe, então, qual é a função. Ele primeiro pede para a gente escrever isso. Na letra B, ele fala o seguinte aqui. Observando os pontos dos gráficos, deduz a lei de formação e compete com os valores dos pontos de A a F. Eu presumo que essa tabela aqui, ou se ela for da letra A, ou se for da letra B, ela não está bem elaborada. Por quê? Porque ele fez o seguinte. Ele fala, deduz a lei de formação. A gente já fez isso. A gente já fez isso onde? A gente já fez isso aqui. Na primeira alternativa, que foi a letra A. quando ele pede para a gente escrever a função que corresponde ao gráfico. Então, a gente já fez isso. E, além do mais, a forma como está posicionado, ele faz nos remeter a entender que essa tabela é da alternativa A. Então, no final das contas, essa alternativa B aqui, ela está mais elaborada, está aqui fazendo nada. Por quê? Porque a gente fez, já deduziu a fórmula, e, em seguida, a gente teria que colocar os valores aqui na tabela. Mas, enfim, vamos, então, fazer o nosso trabalho nessa parte, que é fazer essa parte de colocar as coordenadas aqui. Então, vamos lá. A primeira coordenada é o ponto A, é menos 3. Vamos colocar a primeira do X e depois a gente coloca do Y. Então, a primeira é menos 3 em X, que é o A. Então, aqui é menos 3. Depois, vai ser menos 2, menos 1. Então, menos 2, menos 1. Depois, o D, o X vale 0. Já a letra aqui, o E, o X vale 1, e o F, o X vale 2. Então, 1 e 2. 1 e 2. Depois, a gente vai utilizar, sem precisar utilizar a função, né? A gente vai olhar o gráfico, a gente já vai observar quais são os valores. Por exemplo, de menos 3 já dá para a gente saber. Não dá porque não está aqui. Mas, vamos pegar os valores que já estão aqui, ó. Menos 1 e 0,5. Então, quando é menos 1, é 0,5. Assim, a gente reduz a quantidade de conta que a gente tem que fazer. Quando ele é 0, é 1. Então, aqui é 0 e 1. Próximo aqui, quando ele é 1, é 2. Então, 1 e 2. E, por fim, aqui eu vou ter quando ele é 2, ele é 4. Então, 2 e 4. Olha só como reduziu nossas contas, tá? A gente vai precisar fazer a conta desses aqui. Quando ele é f de menos 3 e f de menos 2. Então, vamos lá. Vou utilizar a nossa função. Vamos fazer aqui do lado. Então, vamos lá. Então, quando entra na função o valor menos 3, vai ficar 2 elevado a menos 3. Então, isso vai ser o que? Inverso da fração. Então, investe a fração. Quando não tem nada aqui embaixo, eu tenho 1. Esse 1 vem pra cima. O 2 vem pra baixo. E aqui vai ficar... O 3 é positivo. O 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, toda vez que eu tiver o expoente negativo, é o inverso da fração. Então, quando não tem nada embaixo, aqui eu tenho 1. Esse 1 vem pra cima. Aqui, a função aqui vem pra baixo. O 2 vem pra baixo. E o expoente, que é negativo, fica positivo. Então, fica 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Isso é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Isso é igual a 8. Então, 1 sobre 8. Então, aqui vai ser 1 sobre 8. E, por fim, eu vou ter agora, menos 2. Então, fica 2 elevado a menos 2. Novamente, isso é o inverso da fração. Vou fazer aqui embaixo. Então, quando eu não tenho nada embaixo, aqui eu tenho 1. Esse 1 vem pra cima. O 2 vai pra baixo. O expoente, que é negativo, fica positivo. Isso é igual a 1 sobre 2 vezes 2. Isso é igual a 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4. É o nosso, a nossa coordenada Y. Bem, então, assim a gente concluiu essa tabela. A letra C e D é algo pessoal. Ele pede que você faça uma pesquisa. Indique uma situação aqui. Vulga um crescimento exponencial. Então, aqui é um trabalho de pesquisa que você tem que fazer aí. E uma situação do mundo real. Então, você vai fazer uma pesquisa, certo? E vai indicar uma situação do mundo real em que envolva um crescimento exponencial. Depois disso, na letra D, aqui, você vai criar um problema a partir da situação imaginada no item acima. Então, a situação imaginada aqui na letra C. Propondo uma questão que possa ser respondida com os dados representados no gráfico. Então, os dados no gráfico é um gráfico que é um gráfico gerado por uma função f de x igual a 2 elevado a x. Então, a nossa função é f de x igual a 2 elevado a x ou y igual a 2 elevado a x. E a partir desses dados que eu tenho no gráfico aqui, você vai propor uma situação, um problema, né? Uma situação problema que possa ser resolvida com esses dados aí, certo? Ele está pedindo isso justamente para que a gente não possa ter que criar, não precise criar um outro gráfico nem nada disso. A partir desse gráfico aqui, a gente já consiga resolver a questão que você imaginou, certo? Então, essa letra C e D é pessoal, você vai fazer aí no seu caderno de matemática. Já a atividade 12, ele diz o seguinte, no seu caderno de anotações, ele está falando lá no seu caderno de matemática, monte uma tabela com as coordenadas dos pontos de A a D e a partir delas escreva a função exponencial correspondente ao gráfico representado no plano cartesiano, conforme segue. Então, isso daqui, certo? É esse gráfico aqui. A questão 12 é referente a esse gráfico aqui, certo? Então, ele pede para você anotar as coordenadas, só que aqui é difícil você anotar essas coordenadas quando você não tem valores associados a elas, porque aqui você tem o menos 1, então você dá para anotar os valores de X. Então, os valores de X dá para você anotar perfeitamente. Então, aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 0 e aqui é 1, os valores de X. Mas e os valores de Y? Os valores de Y aqui é complicados sem você ter a função, porque aqui você vai fazer aqui, vamos lá, você vai fazer aqui, mas que valor vai ser esse aqui, ó? Que valor é esse cara aqui? Será que é um 5? Será que a gente poderia imaginar isso? Então, não dá para saber que valor seria esse daqui. Embora a gente possa presumir isso, né? Então, aí a mesma coisa aqui. Quando eu vim aqui, que valor vai ser esse cara aqui, ó? Que valor vai ser esse cara? Então, ele não está, não te dá os valores. Então, a melhor opção para a gente aqui, ó, é tentar, e aqui é outra coisa. Aqui deu menos, aqui deu 1, né? Então, com o D1, que valor é esse cara aqui? Então, a gente presume aqui que esse aqui vai ser metade. Vai ser metade do caminho. Então, a gente primeiro precisa fazer o quê? Vamos estabelecer a função, já que ele pede para fazer a função, e analisar, e ele fala o seguinte, analise o comportamento desse gráfico. A função exponencial representada é crescente ou decrescente? Bem, só pelo gráfico, se a gente tivesse que analisar só o gráfico, sem escrever a função, a gente saberia o quê? Que essa é uma função decrescente, porque eu estou aumentando o valor de X e o valor de Y está diminuindo. Então, aqui você já pode escrever que ela é decrescente. Então, escreva aí que ela é decrescente, certo? E a função, novamente, a forma mais fácil de a gente obter a função exponencial a partir de um gráfico, certo? É observando a coordenada X, quanto é que ela vale. Então, vamos lá. A função exponencial é dada assim, né? Y igual a A elevado a X. Então, quando X vale 1, eu tenho que saber o valor de Y. Então, aqui, a gente não tem o valor, mas a gente pode pressupor, certo? Que aqui deve ser metade do caminho. Eu sei que quando é zero, uma característica básica entre as funções exponenciais é o quê? Toda vez que X vale zero, o Y vale 1. Então, eu sei que isso aqui é 1. E eu sei que aqui é o zero. Então, aqui acho que está na metade do caminho. A gente vai pressupor que aqui é metade do caminho, onde esse tracejado aqui toca é metade do caminho. Então, aqui seria o quê? 0,5 ou 1 sobre 2. Então, o que a gente poderia fazer, então? Quando X vale 1, então, A elevado a 1, Y vai ser igual a 1 sobre 2. A elevado a 1 é o próprio A, então, A igual a 1 sobre 2. Então, a gente poderia montar a nossa função como sendo, então, Y igual a 1 sobre 2 elevado a X. Com isso, você consegue obter os valores, certo? Você consegue obter os valores para quando, os valores de X. Então, quando X vale 1, ele vai valer o quê? Ele vai valer 0,5, certo? Quando X vale 0, ele iria valer o quê? Ele iria valer 0,5, quando X vale 0, ele iria valer 1. Então, a gente pode imaginar, né? Pressupor que seria isso, certo? Pressupor que seria isso. Mas não dá para a gente saber de fato, porque a gente não sabe quanto é que vale isso daqui. Mas a gente, então, poderia pressupor isso, mas a gente já sabe que não vai ser essa função. Por que não vai ser essa função? Porque aqui, quando entra menos 1, o valor é maior que 4, certo? O valor é maior que 4. Então, o que a gente pode imaginar? Que essa é uma função em que o valor, se fosse, se a função fosse 1 sobre 2 mesmo, se ela fosse 1 sobre 2 mesmo, ela seria o seguinte, ela seria algo que iria, quando o X valesse menos 1, quando o X, vamos lá, prestem atenção, quando o X valesse menos 1, vamos fazer isso aqui. Então, quando o Y aqui, X é menos 1, então, fica 1 sobre 2, elevado a menos 1, isso seria igual a, investe a fração, 2, o expoente troca, então, fica 2 sobre 1, o expoente fica positivo, 2 por 1 vai dar 2, e 2 elevado a 1 daria 2. Então, aqui seria o que? teria que ser 2 positivo. Então, ela teria que ser isso aqui, ó. Ó, ela teria que ser, opa, deixa eu fazer um tracejado. Perceba, então, que esse caso aqui, essa função já é um pouco mais complicada para a gente obter o valor. Então, ó, ela seria isso daqui. Então, o que acontece? A gente já viu também, ela seria, então, uma coordenada que seria aqui, ó. A gente já viu anteriormente o seguinte, que quanto mais próximo de zero a função estiver, certo? Quanto mais próximo de zero, mais rápido ela vai decair, mais rápido ela tende a chegar a perto de x. Então, aqui, por exemplo, se ela fosse menos 2, se ela fosse menos 2, ela seria o que? Então, se y aqui valesse menos 2, estivesse valendo menos 2, ela seria 4. Ela seria isso daqui, ó. menos 2, seria 4. Então, seria uma função que iria passar por aqui, assim, certo? Iria passar pelo 1, que estaria aqui, e iria passar por aqui. É claro que a gente está imaginando que esse cara aqui é 1. Não dá para saber. Não dá para saber por quê? Porque a gente não tem as coordenadas. Não dá para saber que valor é esse. Certo? Não dá para ter certeza. Porque se aqui realmente fosse 1, isso daqui seria o quê? Poderia ser meio, mas a gente não sabe como é que está a escala disso daqui. Talvez isso daqui seja menor que meio. Certo? E a gente só sabe que isso daqui é 1. Quando ela vale 0, quando o x vale 0, o y vale 1. Mas assim não dá para a gente obter a função. A gente não dá para obter o valor do a. A gente precisa de outra coordenada aqui para poder obter o valor do a. Então, nesse caso aqui, eu tenho... Isso daqui a gente também não sabe se é 1,5. A gente poderia imaginar que é 1,5, mas a gente não sabe se não está totalmente no meio. A gente pega aqui, a gente não sabe se essa escala está correta. Aqui, pega aqui, pega aqui. Então, isso aqui provavelmente não é metade. Isso também aqui também não é metade. Então, o que acontece? O que a gente sabe? O que a gente pode imaginar então aqui? Que quando a gente observou a função nas aulas anteriores, funções posicionais nas aulas anteriores, a gente observou o seguinte. A gente primeiro é o que a gente observou. Que quanto mais próximo de zero tiver, mais rápido ela vai decrescer. Certo? Mais rápido ela tende a chegar a próximo de... do 1. Então, mais rápido ela tende a chegar próximo do... do x. Então, mais rápido ela tende a chegar próximo do x. Então, por exemplo, aqui deu 1. Então, se aqui fosse 1, nessa função isso aqui seria 0,5. Então, isso seria mais ou menos aqui embaixo. Certo? A gente presume que isso aqui seja... A gente não sabe se isso aqui é um de fato que a gente presume não. Aqui tem que ser 1 de fato porque como é uma função exponencial para ele tocar aqui no eixo tem que ser 1. Certo? Isso é fato. Então, aqui é 1 mesmo. Isso aqui é 1. Então, o que significa que essa função iria tocar mais ou menos aqui assim. Ela iria vir aqui passando por aqui. E quando ela fosse, por exemplo, quando fosse, por exemplo, 1,2, por exemplo, vamos pegar esse 1,2. então, quando fosse y igual a 1 sobre 2 elevado a 1,2. Então, isso daqui já é algo complicado de fazer também. Por quê? Porque aqui, isso daqui, toda vez que eu tenho isso daqui, isso aqui eu teria que transformar em fração. E fração representaria a raiz. Então, eu teria que tirar, no final, eu teria que tirar uma raiz disso. Então, para facilitar a nossa vida, a gente poderia tentar fazer o quê? Utilizar uma calculadora para facilitar, certo? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, a gente poderia fazer o seguinte. Vamos, então, eu vou abrir uma calculadora aqui só para a gente poder ilustrar isso de forma melhor. certo? Vou pegar aqui, abrir uma calculadora aqui na outra raiva aqui. Vamos aqui, abrir uma calculadora só para a gente poder ilustrar isso melhor. Então, eu ficaria com 2 elevado a 1,2. Foi 1,2 que eu falei? Foi. Foi 1,2. Isso seria igual a 2,297. Então, seria aproximadamente 2,3. Certo? Então, seria 2,3. Então, ah, peraí. Eu cometi um erro aqui. Não é isso, não. Então, é 0,5. 0,5, né? Porque não é 2. Logo, aqui. 0,5 é a nossa função. Eu estava fazendo a conta com 2. 0,2. Ixi, o pior é que ele não vai funcionar da forma que eu quero. Medido por 2. 1,2. 1,2 é o mesmo que 12 dividido por... 10 é que dá para fazer assim, desse jeito. 12 dividir, não dá. E aqui também ele não aceita parênteses, ela não aceita. Então, aqui a gente vai ter que fazer de outra forma. Então, 1, deixa eu ver aqui, então. 1 dividido por 2 elevado 1 dividido por 2. Ixi, essa calculadora não funciona. Não funciona. Eu vou ter que abrir uma calculadora científica aqui mesmo, porque, para poder fazer isso daqui. Deixa eu ver se a calculadora do Google é melhor. Se dá para fazer isso. Então, vamos lá. 0,5 elevado a 1,2. Assim, a do Google já é melhor. Já dá para fazer isso aqui. Então, quanto é que vai dar isso daqui? Vai dar 0,43. Então, 0,43 ele estaria... Só que eu não sei onde é que seria a metade aqui. Espera aí. Vamos apagar isso aqui. Então, a metade se isso daqui tudo é 1, a metade seria aqui. então, 0,43 seria aqui. Então, veja bem. Dessa forma como está aqui, não dá para a gente determinar realmente qual é o gráfico dessa função sem esses valores, porque a gente não tem os valores aqui. A gente não tem uma coordenada que não dê o valor aqui. A gente poderia imaginar que aqui não tem como saber qual seria realmente... Porque aqui não é metade. A gente pode observar por aqui, aqui não é metade, não é metade do bloco. esse daqui pelo menos visualmente remete para a gente que é um valor que não é realmente metade. Por causa disso aqui. Também a bolinha pode estar muito coisa, mas aparentemente isso não parece ser visualmente não parece ser metade. Então, nesse caso aqui não tem como a gente resolver essa função exponencial não. Não tem como a gente obter sem os dados aqui. Porque aqui a gente não tem valores suficientes para a gente determinar. A priori a gente poderia imaginar que ela poderia ser uma função desse tipo aqui. Porque a gente imaginaria que esse 1 aqui ela iria pegar na metade aqui. Mas não é metade. Certo? Isso daqui não é metade. entre 0 e 1 por exemplo. Ele é menos, ele é menor. Então, aqui, mesmo que a gente fosse fazer por tentativa e erro, por exemplo, para saber qual é a função que é elevado por exemplo a menos 1 e ele ia dar um valor maior que 4. Aí, se a gente utilizar essa calculadora talvez a gente consiga resolver isso aqui. Então, por exemplo, se eu pego por exemplo 80 e 0,5. Então, se eu colocar 0,7 elevado a qual o valor que a gente tem que usar mesmo? O valor é menos 1. Elevado a menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui? vai dar 1,42. Quando a gente usou quando a gente usou então aqui, vamos lá. Então, quando a gente usou 0,5 elevado a menos 1 a gente achou que 2. Então, o que significa? quando a gente usar 0,5 e 0,7 então aqui vai ser provavelmente um pouco mais 0,3 elevado a menos 1 aqui já vai ser menor já vai ser maior já vai ser 0,33 porque isso aqui isso daqui é muito simples a gente observar. Então, quando ela é 0,5 o que significa que essa função aqui quando ela é 0,5 e eu faço elevado a menos 1 vou colocar não como fraca como decimal já até fiz isso aqui antes já até fiz aqui ele dá 2 quando eu faço 1 terço elevado a menos 1 ela já vai dar o que? Ela já vai dar 3 certo? Porque invisto a fração o expoente fica positivo isso aqui é igual a 3 quando ela dá 4 por exemplo quando é 1 quarto ela vai dar o que? 4 elevado a menos 1 quarto elevado a menos 1 isso vai ser igual a 4 sobre 1 elevado a 1 e isso vai ser igual a 4 certo? Então, ele já subiu então, provavelmente o que a gente pode imaginar? que essa função vai ser algo em torno de 1 sobre 5 a gente pode imaginar que vai ser 0,25 então ela tende a decrescer mais rápido então isso aqui ela tende a ser elevado a menos 1 isso vai ser igual a 5 sobre 1 elevado a 1 isso vai ser igual a 5 então, o que acontece nesse caso? perceba essa daqui é um pouco mais complicada de ser feita por quê? porque ele não tem valores a gente não dá pra assumir que realmente aqui seria 5 talvez aqui nem seja 5 mas a gente pode imaginar que se fosse 1 sobre 5 ele fosse menos 1 daria 5 quando fosse por exemplo menos 2 quanto é que daria? então seria o seguinte seria 1 sobre 5 elevado a menos 2 isso daria igual a 1 sobre 5 ao quadrado isso daria opa, peraí não sobre isso não peraí tenho que inverter primeiro vamos inverter então 1 menos 2 fica 2 então aqui 5 por 1 é 5 5 ao quadrado é igual a 25 então ele seria igual a 25 mas a gente sabe que não é 25 aqui que ele está mais próximo de 16 o que significa que essa função é uma função ainda menor ela deve ser provavelmente não pode ser 1,6 porque senão daria 6 certo? ou quer dizer não pode ser 1 sobre 6 porque senão ela daria 6 porque 1 sobre 6 elevado a menos 1 daria 6 porque perceba se 1 sobre 2 elevado a menos 1 dá 2 1 sobre 3 elevado a menos 1 dá 3 1 sobre 5 elevado a menos 1 dá 5 então significa que 1 sobre 6 elevado a menos 1 daria 6 então é um número que está entre 5 e 6 talvez 1 sobre 1 sobre 5 vai dar 0,20 talvez seja e 1 sobre 6 1 dividido a 6 para agilizar o nosso processo vai dar 0,16 então é um número que está entre 0,16 e 0,20 então se a gente tentasse por exemplo 0,19 ou um valor entre eles 1,18 vai elevado a menos 1 a gente teria 5,55 e talvez seja esse número se eu pegar aqui por exemplo 0,18 elevado a menos elevado a menos 2 isso daria o que? 30 o que haveria passado porque é um número ainda menor então provavelmente 0,19 0,19 elevado a menos 2 27,7 então não é isso ainda porque porque que passou então provavelmente deixa eu puxar isso aqui para cá porque está me atrapalhando com o outro provavelmente 19,19 5 0,19 5 elevado elevado a menos 2 ele tem que ser um valor menor que 26 então ainda é 19 porque 0,2 elevado a menos 2 vai dar 25 então como a gente havia falado que o 0,2 é 1 sobre 5 então 0,19 7 0,19 7 então a gente poderia aproximar certo porque a gente teve que ficar fazendo tentativa até achar o valor mais próximo então isso daqui opa elevado a menos 2 daria 25 76 provavelmente deve ser isso deve ser 0,19 7 certo então provavelmente seria um seria um número próximo de 1 sobre 5 então seria provavelmente 0,19 7 foi isso mesmo 0,19 7 é e se a gente converter isso aqui em fração então copia o número assim a vírgula 197 isso daqui ficaria 197 dividido por 100 certo então essa seria a nossa base lá do nosso da nossa função lembrando novamente que isso deu muito mais trabalho para fazer porque os valores não estão certos aqui os valores não estão legais não dá para a gente aproximar então não tem aqui uma escala que a gente possa determinar qual o valor correto se ele quer ele pediu no seu caderno de atuação de múltipla uma tabela com as coordenadas e escreva a função exponencial correspondente ao grau se ele quer saber a função exponencial ele teria que ter dado uns valores um pouco melhor para a gente poder estabelecer qual é a função então nesse caso a função que a gente pode chegar mais próximo para estabelecer seria um f de x igual a 0,197 elevado a x 0,197 é um número então esse número aqui elevado a x seria então uma função que teria gerado esse gráfico aqui possivelmente certo sei que deu muito mais trabalho aqui ele pede para que você crie um problema a partir da situação imaginada no índice acima propondo uma questão que possa ser respondida com os dados representados no gráfico novamente isso daí se tornou muito mais complicado porque não dá realmente para a gente determinar qual é o valor a gente vai para aproximar então se a gente tivesse que aproximar aqui certo a gente poderia utilizar talvez 1 sobre 5 1 sobre 5 seria um valor viável para a gente utilizar aqui certo em vez de utilizar 0,19 então o que eu posso dizer para você pela justiça que a gente teria que fazer já que ele não forneceu valores que desse para a gente efetivamente definir a função porque os valores aqui não são mostrados as coordenadas do y pelo menos o que a gente pode o que você pode fazer então aqui você pode então associar certo como uma função assim ou se você não quiser trabalho você também associa então com uma função como sendo f de x igual a 1 sobre 5 elevado a x certo é isso que eu recomendo que você faça ou use isso ou use isso aqui e seja feliz por hoje é só fico por aqui qualquer dúvida posto nos comentários e fui tchau 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 tchau